Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Vila Mariana, gravando uma homenagem muito especial ao nosso querido Zé Bonitinho. Mas não, ele não está sepultado aqui. Eu estava aqui gravando e não poderia deixar de fazer uma introdução para prestar uma homenagem a esse grande ator e humorista, que fez muito sucesso na televisão e também no cinema. Zé Bonitinho, pessoal, não há túmulo dele, pois ele foi cremado, mas ele merece ser lembrado. Ele que durante os seus anos de atuação fez muito sucesso pelo seu jeito carinhoso, como ele tratava as mulheres e ao mesmo tempo que ele era cavalheiro, ele sempre tentava, de alguma forma, seduzi-las. Então, estando aqui, quero hoje prestar essa homenagem para ele. Zé Bonitinho, pessoal, que com o seu jeito, além de ser um comediante, ele era um grande advogado muito conhecido, pois ele sempre buscava e se empenhava nas causas que ele abraçava. Ele que usava aquele termo que chamava a atenção das pessoas, que tinha aquele pente que não poderia ser esquecido e também que fazia uso daquele cabelo onde ele sempre fazia sucesso. Ele que é considerado Zé Bonitinho, perigote das mulheres. Então, quero pedir a todos vocês que assistam o nosso vídeo até o final, que compartilhem esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E já que eu estava aqui, estou aproveitando a oportunidade para fazer aqui alguns vídeos também para o nosso outro canal, o canal Carlos Me Explica Isso. Então, espero que vocês possam estar acompanhando os nossos vídeos nos nossos dois canais. Esse que você está assistindo esse vídeo e também o nosso canal Carlos Me Explica Isso. Assistam, compartilhem, deixem o like e ajudem os nossos canais a crescer. Vamos ao vídeo. Jorge Rodrigues Louredo. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de maio de 1925 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 26 de março de 2015. Foi um advogado, ator e humorista brasileiro. Conhecido mais pelo seu personagem Zé Bonitinho. Ele também era irmão do ator João Louredo. Jorge, pessoal, faleceu com 89 anos de idade. Louredo, pessoal, estava internado no hospital desde o dia 3 de fevereiro e a partir do dia 13 foi mantido na unidade de idade cardiointensiva. Teve uma longa luta contra uma doença pulmonar obstrutiva crônica e um efisema pulmonar. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O corpo do humorista foi cremado no dia 27 de março no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Apesar da idade avançada, até 2013 o humorista ainda continuava atuando e se comunicando com seus fãs através das redes sociais, mantendo uma agenda de show. Ele participou de vários programas na televisão. A Praça da Alegria, Noites Cariocas, Reapertura, Alegria 81, Sorrisos na Praça, A Escolinha do Professor Raimundo, Escolinha do Barulho, A Praça é Nossa e Uma Escolinha Muito Louca. Eu sou Zé Bonitinho, sou duro de apanhar. Qualquer mulher que me quiser, vai ter mais é que rebolar, pois é. Ele não nasceu com pente, com óculos, com mandioca, com nada disso. Ele foi evoluindo. Eu sou o Zé Brutinho, o perigote das mulheres. Aquele que não é fio dental, mas também vai fundo. Garotas do meu Brasil varaneu, depois de um longo tempo, eis-me de volta para vocês. Garota, come here, please. Pergunte ao professor se ele hoje vai falar sobre tiradentes. Por que o senhor quer saber se eu vou falar de tiradentes? Porque eu queria preparar a minha pasta dental e a minha escova de dente. I can't you be alone, I can't you, 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 I... O senhor só pensa em mulheres, o Zé Bonitinho? Escuta, garota, e você queria que eu pensasse em quê? No Pelé? Eu tinha marcaponto com todas as mulheres do meu Brasil varaneu. Sejam elandoras, casadas, viúvas, desquitadas ou andarilhas. Garotas, me deixem, me deixem em paz, porque eu preciso descansar a minha beleza. Gente, Zé Bonitinho, vamos acertando. Câmera cruz, vou jogar em cima dela o tamanho do meu sépito nasal. One, two, three, four, now. Óscuro! Deixa eu pegar nesse rosto. Óscuro! Óscuro! O que é isso? 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 O que é isso?